Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalizo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no canal. E se gostar do vídeo, dá um like e compartilha. Para quem ainda não ativou a sineta para receber as notificações de novos conteúdos, fique à vontade. Lembrando sempre, pessoal, nós somos uma empresa de análise, recomendações e consultoria de investimentos. Nós temos diversos produtos de recomendações, incluindo top renda fixa, top fundos, são recomendações de fundo de renda fixa, multimercado, ações e fundos imobiliários. O Invisto em Ações são recomendações de bolsa para o longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que é a junção do top renda fixa, top fundos e do Invisto em Ações, que é para quem quer montar carteira diversificada de investimentos. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendação de curto prazo, mas que também traz com ele o Invisto em Ações. E o Capitalizo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos de recomendações com desconto bem bacana. Como sempre, também vou deixar a parte dos relatórios grátis, para quem quiser baixar algum relatório com enfoque mais fundamentalista. Para baixar qualquer um deles, é só colocar o nome e o e-mail, assim vocês fazem parte do nosso mailing também. E colocando o celular, nós convidamos vocês para fazer parte da nossa lista do ATS. E para fazer parte da lista do ATS direto, eu vou deixar o link aqui na descrição, para receber os nossos conteúdos gratuitos, atualizações. E também para vocês interagirem com a gente. Lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. E também, se vocês quiserem conhecer mais a respeito dos nossos produtos. Ou a forma de trabalho da Capitalizo, assim como eu vou deixar o nosso e-mail, vou deixar até o meu e-mail direto aqui. E também o nosso telefone, para quem quiser dar uma ligada. E para receber as informações pelo ATS, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando, pessoal, para quem pediu para se inscrever nos últimos cinco dias e não recebeu nenhuma mensagem. Ou é porque vocês não salvaram o nosso número na agenda do telefone de vocês. Ou então porque o pessoal se passou aqui na hora de cadastrar. Porque infelizmente o processo é todo manual, pode acontecer de alguém ficar de fora. Mas normalmente é porque vocês esqueceram de cadastrar o número na agenda de vocês. Mas caso vocês já tenham cadastrado o número e ainda não estão recebendo, eu peço a gentileza de, por favor, repetir o passo a passo. E por favor, pessoal, também não coloquem aqui na descrição. Eu até prefiro, caso vocês tenham alguma pergunta nos comentários, desculpa, se vocês tenham alguma pergunta, coloquem direto no ATS, porque a gente não recebe boa parte do conteúdo das perguntas que são colocadas aqui no comentário. E lembrando também, pessoal, que eu não sou analista, não faço análise, não é recomendação. Quero trazer algumas informações e algumas informações também eu falo em nome do nosso time de analistas da Capitaliz. Então, só para dar uma atualizada, pessoal, em relação à questão dos dividendos do Itaú. Peguei essa reportagem aqui do Money Times. Eu quero atualizar algumas coisas e mostrar como é interessante essa questão dos dividendos, principalmente em relação a esse movimento que o Itaú tem feito nos últimos anos. Da mesma forma que o Itaú tem uma política de dividendos que é bem bacana. Eles pagam, vamos dizer assim, um quinhãozinho, mas todos os meses cai dinheiro na conta e, além disso, eles pagam juros sobre capital próprio e também dividendos de uma forma semestrais, que são os dividendos e juros sobre capital próprio complementares. Tem algumas coisas, pessoal, que eu já falei em outros vídeos, eu não quero me alongar aqui. Eu já tenho mania, às vezes, de me alongar um pouquinho. Eu vou deixar na descrição aqui o vídeo que a gente fez falando da análise de Itaú, considerando os resultados do terceiro trimestre. Vou deixar o vídeo aqui falando de Itaú, Itaúsa, Itaúsa 3, 4 e Tube 3 e 4 com os comparativos. E vou deixar também o vídeo falando de proventos, caso vocês tenham alguma dúvida relacionada a esses tópicos aqui. Para quem quer entender bem de Itaúsa, entender bem de Itaú e entender bem dessa questão de proventos, eu sugiro que, além de ver esse vídeo aqui, vejam os outros três. Acho que o pessoal vai sair craque em relação às empresas e também aos dividendos. Então, eles anunciaram já o pagamento do ano que vem, esses dividendos mensais. Já tem as datas aqui. A data do posicionamento, que seria a data X, e a data de pagamento. Então, quem ficar posicionado dia 28, vai receber do dia 1º, dia 31, dia 13 e assim por diante. O valor é 0,015. Seria um centavo e meio. Aí tem muita gente que diz, pô Tiago, mas é muito pouco. Daqui a pouco a gente vai ver em relação a essa questão da mágica dos números aqui, dos dividendos. E lembrando, pessoal, apesar de hoje ser um case meio batido, vamos dizer, nem sempre foi assim. Eu sempre comento com os clientes. Eu sou sócio do Itaú há muito tempo. Em 2008, eu troquei a minha posição do Itaú para Itaúsa. E nem sempre foi um case óbvio. Assim como também eu considero novo essa questão do Itaú ser considerado um bom pagador de dividendos. Até a primeira vez que eu investi em ações do Itaú, tinham vários outros bancos no mercado. Para quem não se lembra, na década de 90, eu comecei a investir no início dos anos 2000. Na década de 90, teve uma quebradeira de banco. Então, não era tão óbvio escolher que ação comprar ainda mais de um setor que tinha passado por tantas mudanças. Hoje, até como é um setor mais concentrado, tem bancos médios, agora tem banco BMG entrando, tem banco Inter. Essa questão desses bancos digitais aí, com certeza, deve alavancar o mercado nos próximos anos. Eu fiquei, por exemplo, impressionado. Às vezes o cliente paga aqui por transferência, pelo número de clientes que a gente tem que são do banco Inter. Bem bacana essa questão. Tem bancos médios também, tem Banco ABC, tem Banrisul, que eu acho que é um dos poucos bancos estatais de estados que sobraram, porque antes tinham diversos bancos estaduais e não tem mais, acabaram sendo absorvidos. Tem Santander, mas é muito mais concentrado em relação ao que era antes. O mercado bancário no Brasil é bastante concentrado. Então, só para primeiro falar em relação, o pessoal ficou com algumas dúvidas em relação ao movimento do Itaú de fazer o desdobramento. E o que seria o desdobramento, pessoal? O desdobramento é uma forma de dar um benefício, vamos dizer assim, até trazer mais liquidez para as ações do banco. Então, vamos supor que o banco desdobre, eu tenha 10 ações, tem uma ação custando R$1.000. Aí o banco, para promover liquidez, desdobra, ao invés de eu ter uma ação custando R$1.000, eu passo a ter 10 ações custando R$100 cada uma. Então, ela tende a melhorar a liquidez das ações. Esse desdobramento, pessoal, a gente não tem perda com isso. E, teoricamente, também nem tem ganho, porque a quantidade financeira fica a mesma. Se antes eu tinha uma ação custando R$1.000 e eu tenho 10 custando R$100, a minha quantidade financeira é R$1.000. Só que o que o Itaú já fez esse ano duas vezes, ele fez o desdobramento, só que ele manteve o pagamento de dividendos. Eu não lembro de cabeça disso ter acontecido assim, olha, eu não lembro de outro ano que uma empresa fez esse movimento, ainda mais duas vezes no mesmo ano. Então, ele aumentou o pagamento de dividendos fazendo o desdobramento e mantendo o pagamento, o que é uma coisa bem interessante. E não se duvida também que, à medida que as ações continuarem valorizando o Itaú, ou faça um aumento do pagamento de dividendos, ou faça essa questão do desdobramento, mantendo também o pagamento do dividendo. Então, a gente pode ver. E ficaram algumas dúvidas em relação a essa questão do desdobramento. A bonificação, pessoal, que é o aumento de capital, tem na prática o mesmo efeito que o desdobramento no sentido das ações. Vamos supor que a ação bonifique em 50%, eu tinha duas ações, agora eu passo a ter três, por exemplo. Mas, na prática, o efeito é o mesmo do desdobramento. E nesse vídeo aqui, falando de proventos, vai ter bem explicado a respeito disso. Só que o bacana é que foi anunciado em maio, foi anunciado aqui em maio, comunica, comunica, papapá, papapá, que foi feito o desdobramento, só que foi mantido, desdobrado também em 50% em maio. Tá aqui os ADRs e as ações aqui no Brasil. Ou seja, pra cada duas eu passo a ter mais uma ação, pra cada duas eu passo a ter três ações. Só que foi mantido o pagamento do dividendo. E a mesma coisa aconteceu agora em novembro. O Itaú também fez esse desdobramento em 50%, que eu receberia mais uma ação pra cada duas que eu tinha. E manteve também o pagamento do dividendo. Praticamente aí, dobrou o pagamento do dividendo com essa questão de desdobrar, sem diminuir o pagamento do dividendo. Então, é muito interessante isso aqui, pessoal. Como eu falei, é raro acontecer isso. Já é raro as empresas aumentarem dessa forma o pagamento do dividendo. Ainda mais desdobrar e manter o pagamento. E pra vocês terem uma ideia, essa aqui é a relação. Isso aqui tá no site do Itaú. É bem bacana a gente entender. Esse número aqui que é bacana, que é o dividendo mais o juros sobre capital próprio líquido, aqui já descontado o imposto de renda, dividido pelo lucro líquido. Seria o quanto a gente recebeu de proventos em relação ao total de lucro que a empresa teve. Se a gente pegar aqui, tava bem estável até 2015, esses valores estavam na casa de 30%. Aqui eu nem vou levar muito em conta esse valor líquido por ação, mas vamos focar mais na questão aqui do valor percentual. O valor percentual, pessoal, pulou de 45 de 2016 para 70,6 em 2017. E aqui, tem nessa planilha, claro que aqui não vai estar certinho, não dá pra simplesmente somar os valores aqui, porque aqui nessa planilha tá considerando o pagamento nominal. Não tá considerando que a gente ganhou mais dividendo porque a gente tinha mais ações. Mas o que a gente pode perceber, pessoal, que pega no ano passado de referência, tiveram os pagamentos de dividendos mensais, que era aquele 0,015, e no início de 2018 teve os pagamentos basicamente referentes ao final de 2017. Então nós, esse ano, já recebemos esses complementares, dividendo complementar, mais o juros sobre capital próprio semestral, duas vezes, e provavelmente ainda a gente vai ter, tem, na verdade, mais juros sobre capital próprio complementar e o dividendo complementar em relação ao resultado do final do ano. E se a gente pegar, em termos de resultado desse ano, somando aí os primeiros meses desse ano, somando os primeiros nove meses desse ano, o lucro líquido recorrente do Itaú, ele tá 13,5% acima, tá praticamente estável em relação ao ano passado. Mas se tem uma expectativa aí da economia começar a melhorar nos próximos anos, o Itaú é uma das empresas que pode se beneficiar com esse movimento e pode continuar pagando esse dividendo gordo. E isso, pessoal, com certeza, impacta também na Itaúsa, que é a holding, que basicamente o que ela tem na carteira, além de ter outros ativos, são ações do Itaú. A Itaúsa também é uma histórica boa pagadora de dividendos, ela paga dividendos desde 1978, e esse ano também ela acabou sendo beneficiada com essa questão do aumento do pagamento do Itaú. Então, por exemplo, aqui em novembro, eles aumentaram o pagamento de dividendos, que era de 0,015 para 0,02, e eles pagam esse dividendo aqui trimestralmente. Então, quanto mais subir o dividendo lá no Itaú, a gente tem um impacto positivo aqui nas ações da Itaúsa também. Lembrando, pessoal, e vocês vão poder conferir aí nesses vídeos que eu vou colocar aqui na descrição, que uma das coisas bacanas da Itaúsa é o que a gente chama de desconto de holding, que hoje está na casa de 24%. Só de forma resumida, para a gente explicar o que é esse desconto, Então, esses aqui são os ativos que estão na carteira da Itaúsa. É Itaú, Duratex, Alpargatas, Itaútec e a NTS, que é de gasoduto. A NTS é a única que tem uma participação pequena aqui, se a gente for pegar, não dá nem para contar em valor de mercado, isso aqui seria um valor contratado por uma consultoria, para ver quanto que vale a NTS, que seria R$ 986 milhões, mas as outras empresas têm cotações em bolsa. Então, é fácil a gente ver qual é o valor de mercado. Então, a participação da Itaúsa em ações do Itaú vale R$ 131 bilhões, a Duratex, R$ 3 bi, a Alpargatas, R$ 2 bi, a Itaútex R$ 165 milhões e a NTS, R$ 986 milhões. Então, se a gente pegar o valor de mercado do ativo da Itaúsa, somar ele, nós chegamos a um valor de R$ 137 bilhões. E se a gente pegar as ações da Itaúsa e multiplicar pela cotação da ação, nós vamos chegar a um valor de R$ 103 bilhões. Ou seja, o valor do patrimônio da Itaúsa, que basicamente são ações, fora a NTS, mas basicamente aqui é Itaú, o patrimônio está acima do valor patrimonial. E isso não é uma coisa em cima do valor de mercado. O valor do patrimônio está acima do valor do ativo, está acima do valor de mercado. O que não é uma coisa normal, pessoal, porque as ações são negociadas com expectativa, então o normal para a maioria das ações é até o valor de mercado está acima do valor do patrimônio. Então essa diferença de R$ 137 bilhões do ativo para o R$ 103 bilhões, que é o valor de mercado da Itaúsa, é 24%. Então seria uma forma de comprar Itaú, que basicamente é o que tem na carteira da Itaúsa, com desconto de 24,4%. Se a gente for pegar aqui, está praticamente estável nesse ano. Chegou a dar uma baixada, e claro, isso vai depender bastante do mercado também. 25%, 20%, 24%, se a gente pegar desde junho, estabilizou na casa dos 24%. E só para a gente finalizar, pessoal, passar aqui os valores dos yields, como estão hoje os yields atualizados, pegando o que eles pagaram nos últimos 12 meses, dividindo pelo preço das ações. No caso de Itaú 3, aqui eu vou correlacionar o quanto eu recebi de dividendos em relação ao preço de mercado das ações. Então, Itaú 3, o yield é 7,4% nos últimos 12 meses, Itaú 4, 6,3%, e o yield em Itaúsa está mais gordo, está 8% na Itaúsa 3%, e 8,5% na Itaúsa 4%. E o que é interessante aqui, pessoal, um dos vídeos que está aqui na descrição de Itaúsa, eu fiz no dia 28 do 7. Do dia 28 do 7 para cá, a gente teve esses aumentos, na verdade, já vinha tendo esses aumentos de pagamento de dividendos do Itaú, que obviamente impactaram diretamente em Itaúsa, e as ações da Itaúsa subiram, dessa data aqui que eu fiz o vídeo, 28 do 7, até hoje, 15%. E se a gente for ver, o yield caiu de 8, Itaúsa 3 caiu de 8,29% para 8, isso aí dá uma baixa de mais ou menos uns 3,4%, 3,5%, e o yield de Itaúsa 4 caiu de 8,72% para 8,5%, em torno de uns 2,5%. Então, mesmo com a ação subindo 15%, o yield caiu pouco, o que mostra já esse impacto positivo no aumento dos dividendos, do Itaú, que acaba impactando na Itaúsa também. Óbvio, pessoal, se por acaso a Bolsa vier num movimento muito de alta e as ações dispararem, esse yield aqui vai diminuir, por mais que isso aumente o pagamento de dividendos, por mais que isso aumente o pagamento de dividendos, se as ações do Itaú, da Itaú sub 50%, o yield vai acabar caindo bastante também, mas aqui a gente percebe já esse impacto. Como as ações do Itaú não subiram muito, mas subiram 15%, ainda assim, a gente teve uma perda bem menor no pagamento de dividendos. Pessoal, isso aqui que eu queria passar para vocês, então boas notícias aí, tanto para quem é acionista de Itaú, tanto para quem é acionista de Itaúsa, a gente pode ter dividendos complementares bons agora, na verdade vai ser no ano que vem, mas dependendo do resultado do Itaú, que tem tudo para ser positivo nesse ano, a gente pode ter mais dividendo gordo já no início do ano que vem, tá certo? Como eu falei, pessoal, podem colocar aqui nos comentários, mas se vocês quiserem concentrar as dúvidas de vocês lá no nosso WhatsApp, a gente agradece, tá certo? Um abraço a todos e até mais!